Eita porra mesmo Caralho velho, nem sei onde eu tô Dá grau, 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 chamando grau Então rapaziada, vou explicar pra vocês, estamos aqui em Angra dos Reis, né? Pereque, lugar bem conhecido E mano, vou andar por aí, conheço nada, sem andar nada aqui Tô na casa da minha tia, arrumei uma barca, tá aí o meu irmão aqui ó Opa, salve rapaziada Estamos aqui com esses dois camelos, isso aqui ó, vou mostrar pra vocês rapaziada Essas bikes doidas aí, só tem um freio de trás Como, o chave roda já, naquele estilão, então o freio da frente E mano, vamos rodar aí, fazer um videozinho pra vocês, explorar Não sei se eu vou gravar muito o vídeo aqui não, tá ligado? Mas que eu quero curtir e tal E deixe seu like, se inscreve, fortalece e bora Tem que virar, Leona, com a minha net A porra mesmo, não tem freio bagulho não, fi Ai, vira aqui Eu freio, vira, vira A bike tem freio não rapaziada Ai, vira aqui Bora fi, correr Quer vir pra freiar, tá, viado Tem roça, fi Só tem montanha, tá ligado? Só por nós achar uma roça Ô, marcou né Caralho, viado Tô com amor Viajando Que bom é, rapaz E aí Bora vi, sai devagarzinho, pô Mano, achei que tem marcado alguma coisa Mano, achei que tem marcado alguma coisa Ô, vai entrar o carro de fregada É falta ou toma, fi? Ô, o Santos falou que ia ter que ir Mas tô botando o pé não, hein, viado Tô botando o pé não, que tem que ir reto Ele falou que só tem que virar e ir retão, né Ih, caralho, música tudo nos olhos Nossa, velho Pô, direto a música nos meus olhos Ah, pode crer É, acho que é aqui mesmo Ih, hu Chama O banco tá caindo, viado Ô, Vitor, o banco tá caindo pra frente Rapaziada Minha nave Minha nave Ainda Bora, bora, bora Bora Acelera, acelera o camelo Ah, pode crer, rapaziada Aí, ó Cachoeirinha É aqui mesmo, pô Ô, mas aqui não era assaltado assim, não, hein, velho Ou era? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá, pô, agora começou, Vitor Fluxo A estradinha de chão Ô, mas essa bicicleta é gostosinha, pelo menos aqui é, velho Se fosse até o meu, se fosse até o meu, eu já tava rasgando aqui, netinho Ô, vamos descer ali Que de baixo? Uhum Vamos descer na outra Vamos lá em cima lá Cara, ele tá caindo, viado Tá porra, viado Fih Vambora, viado Tá devagar, cara Sem suspensão nenhuma, viado Vai Ah, menos Será que dá pra dar um tibum? É, aqui mesmo Pertinho, viado A chama, rapaziada, cachoeira Se você quiser nadar, olha a bar que você entra É, aqui mesmo Tá vazia, velho Pensi que antes era mais cheio ali, ó Eu lembro que os cara pulava dali, ó Não, não vou entrar nada Descer com as barcas de baixo Vão ali embaixo ali Mano, se tivesse que me ajuda aqui, eu ia descer com ela, tá ligado? Caralho, velho Olha a rapaziada, achei uma cachoeira Fazer uma thumb aqui Em busca da cachoeira Ainda Olha os cabritos ali, viado Travessar com as bikes lá pra cima Cara, deixa eu ver se a água tá gelada Ah, vou botar essa porra aqui Vou colocar aqui Tá porra Vai de chinelo mesmo? Deixa eu ver Nossa, melhor Ah Caralho Não vou nadar não Nem fudendo Tá surregando, cuidado Nossa Tá porra Fazer uma história aqui Cachoeira Olha os camelos, fi Que nós tá hoje Esquece Olha, ainda Corre, Vitor Bora Ô, Vitor Cuidado com a cobra aí Não, vou ficar aqui um pouquinho Olha, tem uma bancazinha do antigamente, ó Ô, fazer uma thumb aqui, Vitor Cheguei Ô, cuidado pro celular cair, viado Deixa eu ver aqui Caralho, a cachoeira tá vazia, viado Nossa, viado Tá geladão, mano Caralho, tá gelado pra caralho, mano Não sabe nada Vai de chinelo, pô Não tem nada no bolso, não Então vai lá Caralho, tu doido Cuidado pra escorregar na pedra, viu Tá raso, pô Mergulha, Vitor Vai lá no fundão, pô Igual eu Ó, acho que eu tô falando de escorregar Ô, Viago Dá pra escorregar, velho Caralho Tá muito gelada a água, não dá Vai dar, o último sai, pô Pula aqui, ó Aí, onde eu pulei Ah, não tá tão gelada assim, não, pô Qual foi? Tá de boa Ah, tá bastante Ah, que isso? Que isso, Vitor Eu tô nem tremendo, pô Ah, rapaziada Tá nesse vídeo aí, né, mano Tinha que dar um tibum É o que eu falei, mano Eu vim pra curtir Não vim muito pra gravar Tá ligado? Ué, cachoeirinha Maneira De boas Boa aça mesmo Bem limpinha Ô, tá morrendo de frio, velho Que isso? Ô, vim de frigelada, não dá Que isso, velho Nossa, tá de calor Não tô com frio, velho Ô, muito frio, cara Que isso? Você arrependeu Vim pedalar Rapaziada, deixa o like Se inscreva no canal É isso, cara Nossa senhora Que isso, velho Tô começando a tremer agora Agora pra pueta Agora pra pueta Tô começando a tremer agora Tô começando a tremer agora